Qual é o tipo de dívida que mais te pressiona? Porque foi muito falado, por exemplo, da dívida com os agentes, que estourou muita coisa agora em janeiro. Qual é a dívida que está mais pressionando o caixa do Corinthians, que está sendo cobrada agora? Que tipo de dívida que está mais pressionando o caixa do clube? Estou sorrindo aqui, Rodrigo, para manter o alto astral, cara. Porque é o seguinte, quando você fala de curto prazo, o fato da palavra prazo estar ali quer dizer que você tem algum tempo para fazer, certo? Só que quando você pega um curto prazo, onde aproximadamente ali, 250, 300 milhões daquele curto prazo que você está vendo ali, estão vencidos. Se aquilo já está vencido, eu falei para vocês que eu tenho um resultado anual aqui de 200 milhões. Se eu tenho, vai, uma vez e meia meu resultado anual vencido, vou contar para vocês que, assim, em qualquer empresa que não tivesse as isenções tributárias que o clube tem, que não tivesse o nosso arcabouço, as regras que a gente tem para operar, qualquer empresa no mercado teria quebrado. Tinha falido. É uma situação, é uma foto falimentar. Ou seja, a PVC é pior do que a pior crise, cara. É meio que... Por isso que eu estou falando para vocês que o desafio é fechar essa conta com receita extraordinária, no primeiro ano. num segundo ano, lógico, entendendo que a gente, sim, tem que reforçar o elenco a cada ciclo, mas que não é razoável que a gente tenha rupturas como a que a gente teve do ciclo passado para esse, de você trocar 12 jogadores por 8 jogadores. Isso é um avalanche, né? É meio que tempestade perfeita. Mas, sim, a gente sabe que tem um começo mais dolorido, mas que ele tem que ser acompanhado de uma estabilidade que ela não virá se a bola não entrar. Mas, para isso, precisa ter uma sintonia de departamento de futebol e departamento financeiro que, pelo que você disse, não existe neste momento. Não, não é que não existe. Você veja, quando eu falei do impacto desse ano, o que foi combinado foi que a gente estabeleceu dois limites. Então, a gente tem um limite de investimento e esse limite de investimento foi estabelecido ali no que tem para entrar de valores do Gabriel Moscato. Isso, sim, está sendo cumprido. Um pouco a mais, um pouco a menos, é a linha que está sendo cumprida. A outra linha que foi estabelecida, que, fora os investimentos, o custo mensal do elenco não ultrapassaria o que a gente tem no orçamento de 20 milhões de reais por mês. Isso também está sendo cumprido. Então, não dá para dizer que a gente está dissociado, muito pelo contrário. A gente estabeleceu os limites e qualquer coisa acima disso, aí você pode me dizer, pô, agora não estão cumprindo o que vocês combinaram. Mas qualquer coisa, aí você tem razão. Qualquer coisa acima disso está fora do combinado. Tem duas perguntas aqui da galera que mandaram superchat para a gente. Muito obrigada. O Pedro Henrique, Lei Bel Aranha, pergunta sobre a Vaidebet, que existe muita desconfiança sobre o contrato, se vai ser cumprido ou não. Desculpa, Pedro. Pedro? Pedro. Pedro, a gente fez, quando chegou o contrato da Vaidebet, a gente fez aquele processo de... Não deixa de ser um processo de diligência, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui no clube, mas a gente fez o processo de diligência com o que a gente tinha de formação da Vaidebet. Esse processo foi conduzido por dois escritórios de advocacia grandes. E tudo o que foi apontado da Vaidebet, desde questões societárias, modelos de operação, capacidade financeira, em nada difere do risco que a gente já tinha na empresa, nas demais, na anterior, e de nada diferido do que tem nas demais empresas de Vaidebet. A gente não encontrou ali nada que diga que a PixVaybet é, por exemplo, uma nova talça, que é... Acho que esse é o... Eu imagino que seja essa a preocupação do Pedro. Agora, por outro lado, a gente tem ali um... Não sei o que quiser chamar de... Não é uma garantia, mas é um seguro que, dentro dessa negociação, eles estão pagando o mês antecipado. Então, se caso a gente tiver uma interrupção desse fluxo de pagamento, a gente consegue deixar de... colocar a imagem, o patrocínio no ar e substituir por algum outro. Mas, foi tudo... Todo o cuidado foi tomado no que o mercado conhece do nome lindo de background check. A gente foi checar tudo o que tinha por trás daquela empresa que veio fazer negócio com a gente. O André L. está perguntando aqui, Rosala, sobre o acordo com a Caixa. Como é que tem... Como é que está o andamento desse acordo? Bom, André, não tem a dúvida que, tanto sentado na cadeira como sentado na arquibancada, eu torço demais para que a proposta que foi colocada na Caixa, para que ela seja aceita. A gente não teve uma resposta formal da Caixa ainda sobre aquela proposta que foi protocolada nas últimas semanas lá de novembro. era uma proposta que, muito rapidamente, era uma proposta que era composta por dois blocos. Um bloco era o Name Rights da Arena, o outro bloco era um fundo de variações salariais da época do sistema financeiro da habitação, que é um fundo que é dívida do Tesouro Nacional, que é a Caixa gestora. Então, esse pacote foi oferecido para a Caixa em troca da dívida da Arena. A gente não tem uma resposta da Caixa ainda de sim ou não. A gente tem alternativas para minimizar o impacto da dívida da Caixa, mas é o tipo da coisa que não adianta a gente fazer nada sem ter uma resposta da Caixa. A gente espera ter essa resposta ainda em fevereiro. Apareceu mais um aqui? O Walter publicou uma matéria bem completa explicando tudo o que foi a proposta do Corinthians. Hoje está publicado no nosso site exatamente como funciona o fundo, que era do BNH, uma dívida, enfim, tem um quadro bem completo do que o Rosala está falando. Agora, Rosala, só para, desculpa interromper, Domitila, mas está previsto no pagamento no orçamento a dívida da Caixa, independente de se vai ser aceita ou não a proposta. Se não for aceita, digamos assim, vocês estão prevendo que vão pagar os valores lá trimestrais que tem dentro dos custos. Por enquanto, e de novo, a gente veio, e assim, acho que o cuidado aqui é um cuidado com a narrativa, porque quando a gente pega a narrativa que vinha sendo utilizada, era uma narrativa de que, poxa, peguei o clube em uma situação difícil, não fiz a dívida crescer. A do clube, que a da Arena ela saiu lá de aproximadamente 550 milhões três anos atrás para 700. E assim, nada foi pago em 2021, aí você tem uma renegociação, nada já tinha sido pago em 2020 em função de pandemia, etc. Também a gente não estava pagando em 19, aí em 22, a gente faz, perdão, em 21, a gente faz, errei de novo, e a gente renegocia a dívida da Caixa, aí a gente tem 22 de carência, ou seja, continuamos não pagando nada e quando a gente renegociou a dívida da Caixa ela era de 611 milhões, depois desse um ano de carência ela foi para 700 e a gente começa a pagar só os juros em 2023. Hoje, se eu pegar na ponta do lápis, a gente deve 706 milhões para a Caixa Comerca Federal. E ainda em 2024, a gente só paga juros. Então, são parcelas trimestrais com juros menor. Então, se eu paguei, se o Corinthians pagou durante 2023, se ele pagou alguma coisa na casa de 100 milhões de juros, foi mais ou menos 25 milhões por trimestre. esse ano, a gente projeta com os dados que tem de, com a queda da taxa de juros na economia, a gente projeta pagar alguma coisa na casa de 75 milhões e a resposta é sim. Como eu te falei da coerência, no meu balanço consolidado do Clube Arena, eu tenho lá o fluxo de pagamento não só do clube como da Caixa. E posso adiantar para vocês que só de juros, mesmo com cenário de queda de juros, o Corinthians vai pagar alguma coisa na casa de 180 milhões de juros durante o ano de 2024. Uma última pergunta aqui do nosso chat para a gente ir encerrando. O Rafael fala aqui, vem mais uma safia e aposto. Isso em algum momento foi discutido? Existe essa possibilidade? Ou melhor, essa possibilidade seria uma salvação nesse cenário tenso que você está expondo aqui do Corinthians? Olha, não de imediato, e assim, quando ele fala, vem uma safia aí, Rafael, em hipótese nenhuma você vai ter... Vamos lá, aí eu preciso dar um passo para trás. No atual cenário de governança que a gente tem no futebol como um todo, não é razoável que você tenha um investidor entrando em qualquer clube e colocando um dinheiro significativo, leia-se, um dinheiro que resolve o problema. Não existe um cenário onde ele faça isso sem ter o controle. Exatamente porque ele está sujeito a regras de governança, de organização, que ou ele domina e ele decide ou ele não investe. se a pergunta do Rafael é se virar um investidor no Corinthians e ele vai ter uma participação a ponto dele ter a caneta na mão e ele decidir os rumos do clube, a resposta é não, não terá. e nesse aspecto, como eu falei para vocês, a gente tem instrumentos para continuar renegociando algumas dívidas que estão vencidas, eventualmente a gente pode entrar num movimento onde eu tenho como respirar um pouco no caixa e esperar que essas receitas adicionais, elas de fato virem dinheiro no caixa, então eu o cenário o cenário trazer usar a SAF como solução para o que está se apresentando ele não é razoável. Do jeito que ele está falando, tá? Ah, estou vendo que vão vender o Corinthians, não, não vão. SAF não pode ser prefixo de safar-se. Exatamente. É isso aí. E assim... Recuperação judicial também não, Rosala, não é uma coisa que vocês cogitam, porque hoje tem uma possibilidade jurídica de um clube como associação fazer uma recuperação, né? É um pouco discutível, mas tem essa possibilidade. Essa, Rodrigo, essa não dá para dizer que não, tá? Mas não é o que a gente enxerga no curto prazo. No curto prazo, a gente vai continuar tentando equilibrar esse caixa e usando essa receita adicional, tendo um momento para respirar e não precisar chegar nesse ponto, porque parece fácil, né? Vamos fazer uma recuperação judicial, mas muito pelo contrário. Você tem vencimentos antecipados, tudo aquilo que está no longo prazo vira curto. eu não sei se as pessoas que... Porque, assim, é comum a gente ouvir, né? Ah, porque não faz uma RJ? Assim, cara, não existe solução fácil para problema difícil. Se fosse fácil assim, alguém já tinha feito e a gente não estava aqui há 113 anos esperando isso acontecer. Mas, na... De novo, né? Não é isso. A gente está vivendo, sim, talvez a maior crise financeira dos 113 anos. Mas não é uma decisão simples, tá, Rodrigo? E ela tem sérios impactos lá para frente. Por exemplo, se for esse o caminho, a dívida da Caixa é uma que tem vencimento antecipado. Os próprios clubes que entraram têm dificuldade, vão ter que fazer acordo com todos, com boa parte dos credores, né? Não é uma... Não é um processo simples, né? É um passo muito bem pensado. Rosala, muito obrigada pelas suas explicações. Boa sorte aí nesse trabalho. Foi legal demais. Obrigada a todo mundo que mandou me perguntar, que participou, porque é um assunto difícil, mas é um assunto muito importante. Foi muito legal mesmo você ter vindo aqui falar com a gente sobre isso. Olha, Doutila, eu sempre falo para o pessoal, né? Falo assim, pô, é tão legal falar de futebol, né? Quando o assunto vira finanças é que tem alguma coisa errada. E vocês podem ter certeza que na minha vida esse assunto virou campeão de audiência lá quando eu estou sentado vendo o jogo, virou na mesa do bar, vira na reunião de família, mas vamos lá, acho que tem... O Corinthians está acostumado a ganhar no sufoco, né? Então, eu tenho que cumprir meu papel aqui e ganhar no sufoco também. E deixar um abraço para vocês, agradecer o convite. O PVC sabe, não sei se o PVC lembra, né? Que eu tenho... Temos um grande amigo em comum, o Carlos Brigh. O Brigh? Ele é vizinho. É. Então, seu vizinho e a sua vizinha que mora com ele é minha irmã, pô. É, Jus, você é cunhado do Brigh. Eu moro no mesmo prédio, eu moro no mesmo prédio. No mesmo prédio que eu. Aqui do lado. A gente bem ao lado. Depois eu sopro. Depois eu sopro para vocês. Carlos Brigh é meu eterno colega de SPN e por um monte de caprichos do destino nós vamos morar no mesmo condomínio. Exatamente. Foi muito tempo de SPN juntos, né? É. Muito legal, gente. Eu moro no meu prédio há 15 anos também. Obrigado, Rosana. Obrigado pela oportunidade e estou à disposição para a gente conversar mais para frente. Abraço. Obrigado. Obrigada, Rosana. E obrigada, Rodrigo Mados. Parabéns de novo pela produção e pela pesquisa. Muito interessante. Tem mais dados publicados hoje, né? Quase de madrugada, pelo Rodrigo, no UOL. Tem essa matéria especial que ele falou sobre o acordo com a Caixa. Você pode ler tudo lá. Eu estou a gravar.